Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem Pessoal, estou passando aqui no nosso canal primeiro, claro, para desejar a todos um feliz ano novo Um 2022 de muita paz, saúde, saúde, claro, acima de tudo, né? Porque a gente tendo saúde, as outras coisas é o de menos Então, tudo de bom para você e a sua família, você que acompanha os nossos conteúdos diariamente Sinta todos abraçados, muito obrigado pelo prestígio da audiência de cada um de vocês que acompanham Deixa aquele joinha, seu like, sempre chega nos nossos vídeos com o maior carinho Deixa o like, que eu sei que vocês fazem isso muito bem Os meus seguidores, eu falo que são seguidores fiéis Gratidão é a palavra que resume todo o nosso crescimento O nosso canal que em 2021 foi um ano assim, um ano de muitas conquistas para mim, tá? Foi um ano divisor de águas para o nosso canal Muitos seguidores chegou mesmo Nosso canal a gente tinha aí o quê? Era 13, 14 mil Hoje a gente chegou na casa aí de 50, está chegando quase 58 mil seguidores inscritos que acompanham o nosso canal Então é muita gente Meu muito obrigado, sinta todos abraçados Não dá para a gente abraçar todos, mas sinta todos aí mesmo virtualmente abraçados Gente, é o seguinte, hoje a gente vai falar a respeito dessa instabilidade que vocês estão encontrando em várias marcas Eu vou falar o que está acontecendo, por que isso realmente está acontecendo aí no seu aparelho Nesses canais, voltado a esses canais O que está acontecendo? Então eu tenho informação privilegiada agora e eu vou passar para vocês Se ainda não se inscreveu no nosso canal, perca tempo não, a inscrição é grátis Meta o dedo aí, se inscreva, ative o sininho das notificações e chama no like Chama no like, que é muito importante Deixa seu joinha aí que eu sei que vocês fazem isso Bom, vamos lá Marcos Bahia, por que que teve travas ontem, o começo de um apagão? Inclusive meu amigo Carlos Grota, no qual eu deixo um abraço para ele, para o Jefferson O Alexandre, meu amigo Luiz Muchacho Esses parceiros mesmo, fiéis aqui ao nosso canal Está sempre chegando, deixando joinha Neto Estalador, né? Célio Satti e outros, outros colegas aí, né? Que tem muitos Desejo a vocês aí um feliz ano novo também Tá certo? Então o Carlos hoje falou no canal dele sobre o apagão que teve Tá? Ele até falou sobre esse assunto Então pessoal, o que que está acontecendo? O que está acontecendo é que todas as marcas estão sofrendo com esse ataque da Operadora A Operadora está bloqueando incessantemente esses canais Que são canais pacotes especiais da Operadora Quais são eles? Homemball, inclusive eu estou aqui com o meu O Mibosat, o M2, o lançamento da Mibos, né? Servidor Team Ghost Homemball, o TNT, o Telecine, os Star, esses Star Hits, Star Chain Então esses canais vocês vão encontrar no decorrer do dia Com um delay ou altíssimo demais Um delay muito alto Ou então eles fora, tá pessoal? Porque é um pacote especial da Operadora Então eles estão fazendo de tudo para bloquear Agora há pouco mesmo, na AlfaSat esses canais estão desligados Eles preferiram retirar esses canais por enquanto, tá? Porque está recebendo ataques constantemente da Operadora Em cima desse pacote, um pacote especial Então é esse o problema, é isso que está acontecendo E as marcas estão fazendo Ontem, 2 da tarde, às 14 horas Foi lá no servidor da Dolab, a Dossat, né? Ela sofreu também esses canais Tiveram sérias de estabilidade Ontem, lá por volta de 14 horas Muitas pessoas relataram aqui no nosso canal Correu, chegou aqui O que está acontecendo? O que caiu esses canais? Depois voltou Então todas as marcas estão passando por isso Não tem uma marca que está melhor Não, todas elas estão tendo no decorrer do dia Sérias de estabilidade Como se fosse um apagão repetidamente, rápido, né? Mas realmente está tendo aí essa instabilidade Que é um ataque da Operadora Que está fazendo contra o sistema alternativo Eles estão querendo, de todas as formas Coibir o uso desses canais Desses canais, que é um pacote especial da Operadora Então é isso que está acontecendo Voltado a esses canais Que eu falei Telecine, Comebol, os Star, né? TNT Então esses canais Vocês vão deparar tanto na AlfaSat Quanto na Amiibo Servidor Team Ghost Do Olab E outras e outras Se vocês perceberem que está assim Já sabem qual é o motivo Beleza? Então a título de informação Deixando vocês bem por dentro De tudo que está acontecendo No sistema alternativo A gente vem aqui Com exclusividade Trazer para vocês Se gostou Deixa aquele joinha Estou aqui com o meu Mibossati No momento está rodando bem Esse aqui é o M2 Tá, pessoal? Então é isso Forte abraço E até o próximo vídeo Feliz ano novo para todos Tchau, tchau